Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que tá com a gente há 40 anos na Pax, ele é engenheiro, astrólogo, desenvolveu o método Astrologia Transformacional e hoje vai tá falando sobre o céu do mês de agosto de 2023. Já estamos em pleno mês de agosto, né? E esse mês tá super forte. Então, boa tarde aí a todos que estão chegando, a Dora Gomes, o Ricardo, a Valdise, gratidão a todos pela presença. Amanhã a Pax está aberta, duas atividades, 12 horas, a energia da libertação aos antepassados, tá bom? Participem, estaremos lá esperando vocês. E agora, vamos, boas-vindas, vamos, hello, Albano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Boa tarde. Boa tarde, tá me escutando bem? Tá, pode aumentar o som que fica melhor. Ah, será que eu tô falando muito perto? Próximo, deixa eu ver, sim. E agora, como que tá? E agora, como que tá? Tá igual, tá igual. Tá igual? Tá igual. Família, tá bom pra vocês o som do Albano ou não? Pra mim tá bem baixinho. Mas eu tô acostumada, porque... Mas se tiver, se tiver baixo, a gente arruma um jeito de colocar um fone de ouvido aqui. Peraí, vamos colocar um fone de ouvido. É bom você falar mais alto, que é pra todo mundo poder te ouvir. Acho que o pessoal está bem. Quem entrou, tá, entrou, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, Carmen, vou colocar um fone de ouvido. Tá ok, tá todo mundo dizendo que tá ok, mas vamos lá. Ah, tá bem? Não, ó lá, tá baixo, ó. Tá baixo, ó. Tá ok, tá baixo, ó. Ok. E agora? Fala perto do microfone, escrever. Não, agora tá melhor, né? E agora, tá melhor? Tá, bem melhor. Ah, então fone de ouvido sempre arruma, sempre dá um jeitinho, né? É. É, ele tem que sempre participar das lives, não tem porra. É, é, ele fica chateado quando ele ouvir. Você tem que ter para a editora, mas não deu certo. É, esse meu telefone, ele tem algum problema de microfone. Tem que sempre usar um fone de ouvido. Mas tudo bem, né? Ele fica chateado quando a gente não chama ele. Então, ele vem, fica aqui com a gente. Mas, ó lá, tá vendo? Todo mundo tá escrevendo, tá melhor. Tá melhor. Antes tava abafado e baixo o som. Tá. Não é legal, porque você vai falar um monte de coisa importante e, enfim, temos que entender em letra de forma e não de qualquer jeito. Maravilha, maravilha. Então, pois é, né? Semana maravilhosa, linda, com direito a passarinho voando, chegando perto aí, né, cara? Imagina, você acredita que o passarinho ficou até eu acabar a live das seis da tarde? Não saiu, não saiu. Ele só virava a cabeça, de vez em quando. Um negócio assim que eu falei, uau, tá bom, né? E, ó, eu abri a janela, fiz barulho, porque a janela faz barulho, não poder abrir, não tem como, pra poder fazer a live do Instagram lá, pra mostrar. Eu só não sei se deu pra ver que ele é verde, né? E tinha aqui o pescoço laranja, mas tudo bem. Mas escreveram que é papagaio, enfim. É qualquer... Não importa o modelito, o que importa é que ele ficou aí sentado um tempão. Ele ficou das três e meia, três e quarenta, até as seis e meia da tarde. Três horas. Pois é, e ainda esperou você abrir o vidro, fez barulho e ele ainda ficou esperando você filmá-lo, né? Não joguei fruta, não joguei nada por conta dos cachorros, né? São sete, eu não quero que ele seja comida de cachorro. E aí, é que no quintal a gente tem umas árvores frutíferas, né? Não foi plantada, foram os próprios passarinhos que derrubaram a semente, então tem, né? Ele tava, na realidade, comendo frutinha daquela árvore. Mas, enfim, vamos lá, né? Pois é, isso é a natureza, né? Eu acho que essa imagem e esse vídeo que você fez, pra mim, é o resumo dessa semana. Ela é emblemática. E eu vou usar essa imagem e, pra quem não viu o vídeo, volta lá depois, lá no Instagram da Carmen, tem lá. É rapidinho, é bem curtinho. Mas eu diria, Carmen, que é emblemático pelo seguinte. É uma semana onde nós tivemos um dia primeiro, né? Uma super lua, super lua forte. E essa lua trouxe aquilo que a gente sempre diz, né? Um momento de exposição, né? E de manifestação. Agora, exposição e manifestação do quê? Das nossas intenções. E daquilo que você projetou, né? Quando eu falo você, cada pessoa que tá nos assistindo, que vai nos assistir, projetou lá na lua nova. Então, essa exposição e essa intenção colocada na lua nova, ela chega no seu apogeu, na lua cheia. Em particular, a semana, com essa lua cheia que nós tivemos, que foi muito interessante, pela forma que nós tivemos de aspectos planetários que estão se formando. Eu falei, há algum tempo, do transatlântico, né? Daquele transatlântico que demora pra virar e que, quando a gente toma uma decisão de fazer virar esse transatlântico, não é assim, de uma hora pra outra. E o que tá acontecendo entre uma lua nova e a próxima lua nova, dia 16 de agosto, é exatamente essa grande mudança de transatlântico. E, nesse meio, essa grande lua, do dia 1º de agosto, que a gente já começou a semana, o mês, tudo junto, né? Começou o mês, começou a semana, num compasso de despertar algo interno que mexeu com as pessoas dizendo que precisa mudar alguma coisa, precisa alterar alguma coisa. E esse sentimento tem que ser levado muito a sério. Essa reflexão que cada um teve tem um sentido muito forte, porque é a sua virada individual desse grande transatlântico. E o que a natureza faz com a gente quando isso acontece? Ela parece que nos presenteia com imagens, com passarinhos, com contemplações. Com contemplações, por isso que eu tô usando o pássaro e o seu vídeo, que eu acho que é o ponto forte e emblemático da semana inteira. É olharmos, temos nossos insights, e cada um tem os seus insights. Pode ser no chuveiro, tomando banho, pode ser olhando pra natureza, mas é a contemplação e o processo de observação do que a natureza tá nos trazendo, de oportunidade, de reflexão. E essa reflexão, ela tá no meio entre uma grande lua nova que ocorreu, uma grande lua cheia que aconteceu agora, no dia 1º, e a próxima lua nova que vai acontecer no dia 16 de agosto. E aí eu falo rapidinho depois do dia 30 de agosto o que que acontece. Então nós temos aí uma janela cósmica absolutamente fantástica que é a oportunidade e o que o universo está nos convidando, porque o universo só nos convida, ele não faz a gente tomar nenhuma ação por deliberação deles, simplesmente o universo nos convida, nos inspira, e aí cada um com o seu lube-arbítrio toma a decisão que achar melhor. Mas eles estão nos convidando a fazer uma virada de um transatlântico. E por que eu falo tanto do transatlântico? Porque é uma tendência, é uma continuação, é um processo, seja robótico, seja cíclico, seja qual for, sistêmico, seja qual for, essa caminhada desse transatlântico, ele estava numa direção e que você tem oportunidade de melhorias, você tem oportunidade de correções, ou até mesmo de vontade de mudança. E aí é que reside essa situação de o universo nos trazer essa contemplação, esse universo nos coloca convites e que começa a despertar lá dentro e quem lembrar da grande lua cheia que nós tivemos, que foi inclusive a mais próxima da Terra, né, Carmen, que é considerada uma lua super lua, né, e isso faz com que gravitacionalmente falando, ou seja, astronomicamente falando, não astrologicamente, uma coisa tem a ver com a outra, tem tudo a ver, mas o fato de estar mais próximo, obviamente que as ondas eletromagnéticas, todos os aspectos mais intensos que a lua representa na nossa vida, se manifesta. E o que que é? é emoção, sentimento, fluxo do campo emocional, familiaridade, passado, tradição, tudo isso começa a ser mexido, tudo isso começa a ser cutucado, vamos colocar dessa forma. Toda essa energia foi vindo com o propósito de colocar na mesa, né, ou melhor, colocar no timão do transatlântico, dizendo, ó, tá aqui, todos os ingredientes, pra que lado que você vai virar o timão, o que que você quer fazer. E aí entram as nossas intenções, as nossas vontades e desejos em conformidade com esse processo. E não foi uma lua cheia normal, foi uma lua cheia intensa, uns 10% maior, a lua fica 10%, quase próximo de 10% maior do que o normal, por conta da aproximação. E por que que isso acontece, Alvano? Bom, a gente tem o ciclo, né, em que a lua roda ao redor da Terra, mas isso não é absolutamente perfeito, não é uma circunferência, o universo pegou um compasso lá e colocou bonitinho, direitinho, e ele forma, é o mais próximo do circular, mas tem momentos em que ele está mais longe e tem momentos que está mais próximo da Terra, porque a órbita ela não é absolutamente circular, ela é um pouco eclíptica. Tem outros planetas que fazem uma órbita muito mais eclíptica ainda, muito. Então a gente tem a Vênus, por exemplo, que é momentos que ela está muito mais próxima da Terra e é momentos que ela está muito mais longe da Terra, por conta da eclíptica. Isso acaba trazendo esse nível de influência energética. E aí a gente tem que aproveitar essa semana com toda a força. De que forma? Intencionando. Está tendo chiado alguma coisa assim? Entrou com chiado? Não. Bom, tem avião decolando, né? Não, tudo bem, aqui entrou algum, pensei que tivesse alguma coisa que estava... Não, a internet está normal, tem avião na cabeceira da pista. Então está joia. Então... É um monte de ondas. Um monte de ondas. Bom, e aí o que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem essa chance dessa vibração energética, desse fluxo energético de lua cheia mais próxima da Terra, com todos esses ingredientes que eu acabei de falar, repetindo, passado, tradição, família, emoção, sentimentos, condicionamentos adquiridos por qualquer motivo, tudo isso acaba entrando numa cápsula de incômodo, um bom incômodo, em que a gente pode tomar decisões. Ah, eu quero continuar assim. Ok, quer continuar assim. Não, não está legal, eu quero mudar alguma coisa. Opa, legal, vamos mudar alguma coisa. Então o universo nos traz essa força para que a gente tenha esses processos acontecendo. E essa semana, com todo esse fluxo acontecendo, traz uma certa inspiração, paz, ou busca de equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de fazer... A Carmen, lá no começo eu falava bastante isso, depois você parou de falar, mas você falava muito isso, né, Carmen? Olha, pessoal, eu não sei o que está acontecendo. Eu uso a minha experiência, o que eu vivi, o que eu senti. E o que aconteceu é isso e isso. Lembra? Você falava bastante esse tipo de coisa. E eu vou usar isso hoje. O que eu tenho sentido, né? Uma semana antes da lua cheia, eu fiquei dormindo cerca de três horas. Quatro horas por dia eu não conseguia dormir. Eu estava absolutamente assim. Acordava no meio da noite do nada, ficava... Não era assim um pouquinho, não. Totalmente, três da manhã parecia que era meio dia. E totalmente, sim, esperto. Veio a lua cheia, passou, agora eu estou dormindo que nem um louco. Durmo assim muito, estou dormindo demais. Isso para dizer o quê? Essa experiência, ela me remete à época e no momento em que nós estamos, por exemplo, na Pax, e o Bueno já colocou isso algumas vezes na live. Algumas pessoas até dormem quando a Carmen canaliza e recebe as mensagens. Até dormem. Outras pessoas ficam concentradas, outras não. Então, a gente tem uma força energética vindo até nós que o nosso corpo responde de alguma forma. Então, fica a reflexão. Como que vocês têm sentido essa semana? Podem escrever aí para a gente. Estou me sentindo com muito sono, pouco sono, estou bem. Estou me sentindo zen. Coloquem aí para a gente que a gente quer saber. E agora, às sete horas da noite, hoje, às sete horas da noite, a gente vai ter a conjunção da Lua com Netuno. Essa conjunção de Lua com Netuno em peixes, indo em sextil com Plutão, formando um ângulo de 90 graus. Esse ângulo e essa formação, hoje, já lá para as sete e meia, exatamente, aqui para São Paulo, às oito e meia, oito e meia. Já vai ser uma noite, assim, inspiradora, sutil, leve, para fechar com chave de ouro a semana. Uma sexta-feira para realmente escutar uma boa música, para contemplar a natureza. E amanhã, a gente já tem a Lua em Ares e já muda completamente o cenário. Amanhã, nós temos uma Lua em Ares, fazendo trigo no com sol e leão. É fogo, mais fogo. É um sábado que promete agitação, força, energia, motivação, alegria. Então, olha como que as energias da natureza vão alterando. Amanhã forma um aspecto tão bom quanto hoje, só que bem diferente. Um é contemplativo, um é inspirador, que é praticamente o fechamento da semana. E por isso que eu usei o meu exemplo, que eu, particularmente, dormindo demais. O sono melhorou, a Alice está falando, mas ainda estou acordada. Voltando a dormir, legal. Aproveita esse é a sexta-feira hoje. E amanhã volta, sábado volta com uma força muito forte, no bom sentido. A energia de fogo de Ares, a energia de fogo de leão, fazendo um aspecto de trigo. E que traz o poder de vontade de agir. Então, aquele transatlântico, ele não é rápido, pessoal. Não esperem que seja do dia para a noite a grande mudança que você está pensando em promover na sua vida. Mas estamos no meio de uma boa janela, maravilhosa, de, primeiro, colocar os ingredientes, todos os temperos que nós queremos nesse nosso grande processo. E fazer as nossas repetidas orações, intenções, e colocando isso no dia a dia. Até o final do mês de agosto, nós vamos ter uma oportunidade de fazer esse transatlântico virar completamente, de vez, para a rota que cada um, assim, desejar. Que rota que cada um quer? Fica aí a pergunta também, aqui, para que cada um possa dizer para a gente. Eu quero muito sentir de vocês, compartilhar com vocês o que vocês estão passando. Qual é a rota que cada um... Eu estou virando a minha rota para um objetivo, né? Mais olhando para o social, mais olhando para atividades que eu posso fazer a diferença. Enfim, cada um tem um propósito. E o segredinho, pessoal, está onde a Lua cheia, melhor, onde a Lua nova está posicionada. Onde cada mês a Lua passa por um signo nessa Lua nova. Então, nós temos a Lua nova de Ares, temos a Lua nova de Touro, de Gêmeos. Cada mês nós temos uma Lua nova. Essa Lua nova, neste ponto, no mapa individual de cada um, marca aonde está a esfera, onde está o contexto de que isso acontece para cada um. Então, fica aqui a dica. Aonde está o teu grau 27 de leão no seu mapa natal? Aonde, quem souber, está lá no finalzinho de leão. A casa em que está esse ponto é onde vai estar acontecendo coisas no mapa, num contexto de cada um. A casa astrológica é onde a gente tem a contextualização, onde as coisas acontecem, as esferas de experiência da nossa vida. E, não por acaso, a minha está caindo no social, leão, lá no meio do céu. Então, fica aí a dica. Cada um procura saber onde está a sua. A Luciana Saad falou uma coisa bem legal e eu queria até complementar aqui, que a minha ensina me permite. Claro. Ela falou sobre a experiência de ter acompanhamento da Lua nova e que ela comentou, inclusive, que ela estava com a Lua nova na Casa 12. Maravilha. Parabéns para ela estar sabendo e estar acompanhando isso. Isso, pessoal, é fantástico, porque cada mês você sabe aonde está essa Lua nova. E ali é a área da sua vida onde você tem as experiências mais fortalecidas para vivenciar aquela Lua nova. No outro mês, vai ser no outro signo. Então, esse acompanhamento é muito legal. É muito importante esse processo de fazer as intenções. E quando você faz que é a Lua nova, de todo mundo, para todo mundo é a Lua nova. Um grande chapéu. Um grande... não é nem um chapéu, né? Um grande sombreiro. E debaixo desse sombreiro, nós temos os mapas individuais de cada um. Então, a Lua nova é para todo mundo. Intenções. Bom, mas se tem intenções. Mas se eu sei que essas intenções estão no meu mapa, caindo na casa 6, que é a casa da saúde, opa, então eu vou trabalhar mais sobre essa área. Porque é essa área que a Lua está influenciando nesse mês, no próximo mês. E aí você promove, inclusive, alguma coisa como vou melhorar a minha dieta, vou melhorar a rotina do meu trabalho, dia a dia. Porque essa esfera está sendo ativada. Cada mês ela é ativada em uma casa, em uma esfera de experiência da sua vida. Então pode-se fazer, deve-se fazer, algum tipo de ritual ou um individual em conjunto. Podemos até pensar em fazer isso. Agora, dia, agora sábado, a gente já entra numa outra pegada, numa outra vibração, onde amanhã o pessoal vai lembrar bastante. Sabe aquelas festas de criança que todo mundo chega e já está aquele pique danado, está todo mundo animado, já tem o cara fazendo a pipoca para distribuir para a criançada, e aquela festa e aquela animação. Então, pessoal, amanhã já vai ser bem diferente. Amanhã vai ser um sábado super alegre, super forte, super energético. Fica o convite aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir estar. Eu gostaria muito de estar presente amanhã lá na Pax, fisicamente. Mas convido a todos. Não percam a oportunidade, porque não é toda hora que a Pax está abrindo. E aí, não é isso, Carmen? É. Amanhã a gente tem o ritual da Eliana Lara de manhã, da Desatadora dos Nós, às 14 horas de libertação aos antepassados. Então, é um momento muito legal para a gente poder compartilhar, estar junto, presente, sentir o calor humano. É uma vibração que realmente vale a pena poder ser vivida. Lógico, cada um dentro das suas atividades individuais e tudo mais. Eu mesmo não poderei estar. Mas, enfim, fica aí o lembrete e é importante. Parque, cachoeira, qualquer lugar que esse final de semana você possa fazer, ele vai ser o ponto de muita importância para o fechamento desse ciclo que a gente está falando desse transatlântico. Então, não vamos perder de vista o que eu estou trazendo. A janela cósmica entre uma lua nova e a outra lua nova, em que traz essa grande força de mudança, de oportunidade que a gente possa alterar vários quesitos no nosso mapa. E agora eu vou botar um pouco de astrologuês para quem gosta de astrologia entender o que eu estou falando. Nós temos aí Urano fazendo um super aspecto com a Vênus. A gente está tendo uma quadratura de Lua e Vênus. E a Vênus está retrógrada. Nós temos Mercúrio fazendo uma oposição com Saturno. E o Mercúrio está entrando em um movimento retrógrado. Tudo isso trazendo oportunidade de revisões. Saturno é sabedoria, senhor do tempo. Algo que diz assim, olha, você quer subir a montanha? Você tomou a decisão de estar nesse caminho, mas agora você parou e falou assim, não, eu quero subir a montanha. É a tua intenção, o seu desejo? Legal, mas saiba que você vai ter um esforço e um tempo para chegar até a montanha. E uma dedicação e uma consistência. Então, Mercúrio e Saturno estão trazendo isso para nós. Talvez algumas pessoas tenham ficado até um pouco... Não vou colocar deprimida, mas um pouco ansiosa. ou olhando muito o lado cinzento da história. Porque, ah, preciso subir essa montanha toda, vai demorar muito tempo. Então, tenho em mente que a mudança não acontece assim no piscar de olhos. Existe esforço, existe dedicação e existe consistência. Então, essa semana pode ter trazido uma série de situações misturadas. Ah, eu quero para já, mas eu percebo que não dá para ser para já. Algumas pessoas ficam frustradas com isso. Outras ficam um pouco desmotivadas. Então, pessoal, primeiro ponto. Não se preocupem com o tempo. Não se preocupem com a questão de quanto tempo vai levar. Coloquem consistência, continuação do processo e, como a Karen sempre fala, um dia de cada vez. Um momento de cada vez. Para quem já subiu montanha ou caminhou bastante, se você olhar muito para frente, você desiste e fica cansado com sede. Se você olha para baixo e vê o teu pé um passo depois do outro, você vai caminhando e quando você percebeu, você já andou para caramba. Então, é mais ou menos uma análise que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, a forma de colocar essa energia em acessão, ou seja, tivemos a intenção, tivemos a oração, tivemos a contemplação do universo que nos trouxe inspiração, a hora de agir, legal, vamos agir olhando para o momento aqui e agora. A intenção ficou estabelecida, a meta ficou colocada, é lá no topo que eu vou subir, ok. E não se preocupe tanto com isso. O universo está nos colocando cenários realmente para esses confrontos e eles são um exercício. É um exercício. Sabe, Karlin, eu até ia te fazer uma pergunta agora que me veio, que faz ruim tempo que eu estou para te perguntar. eu escutei, não sei se é verdade, de que o pessoal no Egito fazia uma iniciação de conhecer a fonte do Nilo. Passava a vida inteira buscando a fonte do Nilo. Aí chegava no final da vida, o cara descobria que não existia a fonte do Nilo. E aí, o resumo da história é o seguinte, olha, não importa se tem a fonte do Nilo, o que interessa é a jornada, é o processo de ir buscar. Eu escutei isso, não sei se é verdade. Então, a fonte, o início do Rio Nilo é na África, né? Então, é toda, é bem longe, é o mesmo continente, é bem longe, eu não me lembro agora exatamente o lugar, eu ouvi também exatamente isso, mas é bem isso, é a jornada que importa, não é você estar olhando para o final, é passo a passo, a tua colocação da montanha foi muito importante, porque as poucas vezes que eu consegui subir, Arunachala na Índia, que é complicado, eu não fiquei olhando lá para cima, eu fui indo até onde eu conseguia, e quando eu vi, eu cheguei. Está aí, está vendo, pessoal? A experiência própria, como ela coloca, como a carinha sempre é prática, aquilo que eu vivi, aquilo que eu faço, está aí. É verdade, eu não posso falar da experiência de outras pessoas. Exatamente, 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 e está aí, esse é um exemplo prático, que a carinha acabou de colocar, eu também já vivenciei bem isso, e vamos explorar mais isso, vamos expandir mais essa forma de ver, porque no nosso dia a dia, a gente acaba ficando ansioso, e olha gente, eu sou o cara mais ansioso do planeta, porque a gente fica olhando lá na frente, é um exercício, de novo, é isso aí que a carinha acabou de falar, é um exercício, quando a gente faz, e a gente, então pode falar daquilo que a gente fez? A Valma, eu acabei de achar também aqui no Google, o Rio Nilo nasce entre a Ruanda e a Etiópia, e ele deságua no mar Mediterrâneo, que é a sua fossa, Dom Nilo, o maior do mundo, em termos de extensão territorial, territorial. Olha, até me arrepiei agora, por isso que você já me mandou rezar lá no Nilo, o ano passado, em março, era para curar as águas do planeta, eu nem sabia que era o maior do mundo, bom, a live é a sua, vamos falar de astrológica. E voltando aqui para o nosso ponto, em que nós estamos, e aí aquela história, pouco importa aonde que está a nascente, o que interessa é a jornada, então é isso que nós precisamos resgatar aqui no nosso processo, é uma janela cósmica, super importante, entre a última lua nova que aconteceu, a próxima que vai acontecer no dia 16 de agosto, que tem no meio essa lua cheia, super forte, no dia 1º, então esse grande ponto, esses grandes pontos que nós tivemos aqui, estão trazendo oportunidade, resumindo aqui, pessoal, de mexer com o emocional, a vontade de olhar para o passado, a família, a tradição, o campo emocional, de como você pode alterar, inclusive curar, processos sistêmicos, coisas que possam ser de lá, de três, quatro gerações lá de trás, que você nem sabe, nem conheceu, seus antepassados, e que estão interferindo de alguma forma, tudo isso é possível com a sua força de determinação, vou virar o timão desse grande ponto, que eu vou fazer aqui, para a vida, eu vou fazer aqui, e ó, você ficou mudo, sumiu o seu som, você recebeu uma ligação? Não, não, não dá para escutar, você recebeu alguma ligação? Não dá para ouvir, vocês estão ouvindo? O família passa o Valbano? Voltou, agora, voltou, passou algum, passou algum, passou um avião aqui, você sumiu o som, eu falei, gente, o que é isso? Deixa eu lembrar, que dia 16 de agosto, são 36 anos da convergência harmônica, que o raio de luz veio em Mount Shasta, que é aquela época que trouxe o despertar de muitas pessoas na humanidade para a espiritualidade, então, muito forte, né? Pois é, pois é, e olha que interessante, né? Esse despertar, essa irradiação de luz, ela faz com que as pessoas realmente sentem aquela situação de sair de um processo eventualmente robótico ou de um despertar em que, de repente, dão um clique na cabeça das pessoas, dizendo, então, peraí, eu acho que vou mudar o meu jeito de ser, acho que vou mudar o meu jeito de vestir, acho que vou mudar o meu jeito de comer, acho que vou mudar o meu jeito de trabalhar, acho que vou mudar o meu jeito de me relacionar com as pessoas. É isso que está acontecendo, em cada um mapa, em cada ponto que está acontecendo no signo de leão, Esse ponto está mexendo no seu mapa, nessa situação. Então, olhar, dar um zoom para esse ponto. Está escutando, Carmen? Está indo? Estou falando. Estou escutando. Está ótimo. Esses pontos importantes do mapa é que estão mostrando esse direcionamento que esse grande transatlântico, que a gente está brincando como um exemplo, porque um transatlântico porque ele não é fácil de virar. Se você tomar uma decisão de fazer virar ele agora, daqui 4, 5 horas que ele está começando a virar, para quem já viu um transatlântico aí, sabe que ele demora uma eternidade e a pessoa nem percebe que está lá dentro nem percebe que está virando. Tão lento que é. É assim que é a nossa vida e é assim que os aspectos estão acontecendo. Nós estamos chegando aqui na metade da nossa conversa e eu quero aproveitar e não deixar passar o que vai acontecer no dia 30 de agosto. Está todo mundo aí curioso para saber o que será que acontece no dia 30 de agosto que dá esse ponto. nós vamos ter nada mais, nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas retrógrados. Nossa! E isso quer dizer o quê? É bom ou ruim? Já me atuquei. Não, não, não. Fica tranquilo. Então, nós vamos ter Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, já está, na verdade. Netuno retrógrado, já está, retrógrado. É que vai somando um, um, vai somando a outra. O Quirom está retrógrado. A Vênus retrógrado. E aí já deu sei. Já deu um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais aí porque alguém vai ficar retrógrado aqui. Mais um aqui. 30 de... Deixa eu colocar aqui a data certa aqui para a gente ir. Vamos colocar aqui dia 30 de agosto. Tá, pronto. Plutão. Quem quiser anotar aí. Plutão, Saturno, Netuno, Quirom, Urano, Vênus e Mercúrio. Só tirando Marte, Sol e Lua, o resto está tudo retrógrado. Só não vai estar retrógrado do Marte, do Sol e a Lua. Bom, o que acontece, Carlinhos? Os aspectos planetários e os planetas não dão reto. Eu vou repetir. Faltou um aqui. Plutão, Saturno, Quirom, Urano, Mercúrio, Vênus e... Vou repetir. Plutão, Saturno, Netuno, Quirom, Quirom, Urano, Vênus e Mercúrio. Mercúrio. Rapidamente, só para vocês entenderem, todos eles estão retrógrados. Então, antes de entrar no conceito de que, ah, meu Deus do céu, retrógrado, calma lá, um minutinho, vamos respirar fundo. Eu falei do cenário que nós estamos vivendo, o grande transatlântico, grande processo de despertar uma semana super legal de contemplação, uma virada para amanhã de super euforia, super forte e assim continuará de intensidade, de força. E chega no final do mês, onde a gente vai ter sete planetas retrógrados. Bom, Plutão é o grande transformador, é o grande motivador. Quando a gente tem aquela energia que o americano, daquele processo de lei da atração e todos aqueles livros relacionados a isso, eu associo Plutão como sendo aquilo que o escritor The Thinking World Race, esqueci o nome agora do autor, Napoleon Hill, Napoleon Hill, ele dizia aquela força, aquela vontade em inglês, se não me engano, ele fala de burnout ou aquela força de queimar, aquela energia super intensa que você tem do âmago do seu ser de desejo. Então, pegando a experiência aqui, vou subir a montanha, mas não é assim, superficialmente, vou subir a montanha. Não, eu vou subir a montanha, eu quero subir a montanha e já estou lá. esse desejo é o desejo que o Napoleon Hill e todos eles colocam como processo da cocriação. Tem a ver com Plutão. Tem a ver com Plutão. Que, lembrando, pessoal, o deus da Shiva foi o meu grande despertar, o meu grande aprendizado o ano passado nesse processo de entender o que seria o deus da destruição do renascimento. Plutão. Então, quando a gente destrói uma coisa para vir a outra, nós estamos usando essa energia de Plutão. Quando a gente destrói aquele processo de que, não, eu não sou capaz de subir a montanha para eu vou subir a montanha, você destruiu uma coisa, uma crença errada, um processo sistêmico ou um padrão emocional para construir algo novo. Então, Plutão tem tudo a ver com isso aí. Ele vai estar retrógrado. Saturno tem a ver com Cronos, o senhor do tempo, a responsabilidade, a consistência, a continuação, a disciplina. Ninguém chega a ser Merlin de um dia para o outro. Tem muitas e muitas experiências para passar. Ninguém vai construir Taj Mahal, pega três caras aí, vamos fazer Taj Mahal e vamos construir. Em um ano está resolvido. Não. Disciplina, dedicação, foco, arcanjo, raio azul, memória, Saturno, retrógrado. Netuno, a espiritualidade, a nossa intuição, nossa capacidade de sonhar, de termos a glândula pineal ativada, sonhos, arte, música, vai estar ativado, retrógrado. Quiron, planeta, que na verdade é um asteroide que tem a ver com a cura, com o processo do sofrimento, de um processo de empatia muito forte que a gente tem por alguma coisa, a ponto de que a gente se comove e vira mestre sobre esse assunto. E a grande matéria-prima do Quiron é a sua própria dor, a sua própria experiência que só você e seu travesseiro sabem. Ele é muito íntimo, é muito pessoal. E que essa força faz com que você transforme em aprendizado, em ensinamento e cura para as pessoas. Quiron, vai estar retrógrado. Urano, grande planeta da transformação, da renovação, da ruptura, do progresso, do quebrar paradigmas, de romper barreiras, sair fora da caixa e olhar para o futuro. Vai estar retrógrado em todo. Vênus, a beleza, a estética, mas muito mais que isso, o relacionamento, como que nós nos relacionamos, como que nós compartilhamos, como que a gente busca o equilíbrio e a harmonia. Vai estar retrógrado. E por fim, Mercúrio. Mercúrio, planeta da comunicação, do pensamento, do raciocínio, do tipo e teco funcionando, como que eu uso a inteligência lógica para atingir esse ponto de oitava superior que o Urano é, dos insights e por aí vai. Então, gente, todos eles retrógrados. Ah, mas Alpano, o que é esse movimento retrógrado? O planeta não dá ré. Então, o que nós temos, na verdade, é que eles estão na sua velocidade, porém, a Terra, em relação a eles, começa a andar em uma velocidade mais lenta em relação à Terra e que parece que eles estão andando para trás. Eu sempre uso o exemplo de você estar sentado no ônibus ou no bonde e olha para o poste e quando o ônibus sai, opa, o poste foi para trás? Não, o poste não foi para trás, o ônibus que foi para frente. A diferença de velocidade aparente é que dá a impressão de que ele foi para trás. Então, se você está andando num trem rápido e tem lá um bicho qualquer acompanhando, de repente ele fica para trás, parece que ele está dando ré. Não, ele não está dando ré. Essa diferença de velocidade, isso é que é o movimento retrógrado. Então, tem a ver com a velocidade dos planetas em relação a gente, Carmen. Isso é movimento retrógrado. O que ele faz? ele faz um processo de introspecção, de revisão, de olhar para dentro da força que o planeta nos... Ele atua, continuamente, de um jeito. Então, do Mercúrio, atua no nosso tic-tac, ajuda a gente a pensar, a assassinar. Ele estando retrógrado, a gente olha para o lado de, puxa, preciso ver backups, preciso revisar meus textos, preciso repensar minhas ideias antes de soltar, porque eu posso correr o risco de falar besteira, posso correr o risco de mandar um e-mail errado, posso correr o risco de perder um backup. Por isso que as pessoas ficam tão desesperadas com o retrógrado. Mas é só simples, é só ter a oportunidade de revisão, é só ter a oportunidade de ter um passo de cada vez. E falar, espera aí, será que esse e-mail eu tenho que mandar mesmo? Reveja. Por exemplo, o Albano é mestre para se fazer isso, porque solta o negócio quando vai ver depois faltou um L, a palavra estava errada, o revisor de texto aqui, que é o Albano, é terrível. Então, o movimento retrógrado, para mim, é fantástico, porque eu fico muito mais atento, muito mais preocupado em procurar, olhar seus olhos, olho três vezes antes de soltar uma coisa. Então, é isso que nós temos como oportunidade. Final do mês de agosto, com tudo isso que a gente está vivendo, esse grande cenário, cenário de oportunidades, de desejos, de fazer as nossas intenções, partir para a ação e nós vamos ter depois uma grande oportunidade de revisão, de introspecção, em que os planetas estão colaborando para que tudo isso seja feito perfeitamente. Então, pessoal, é assim, eu tenho visto muita gente onde está procurando viver a vida no rascunho. Talvez não dê tempo de passar limpo, pessoal. Talvez não dê tempo de passar limpo. Vamos agir e já fazer essa correção sistematicamente, já atuando. Então, aqui fica uma outra situação bem legal. A gente aprende com os planetas, com os signos. Então, uma coisa que eu gosto muito do Ares, a Carmen e a Ariana, todo mundo sabe, é de que ele é prático. Meu pai também era ariano. E uma das coisas que eu escutava muito dele falando para mim era assim, você perde muito tempo. Você perde muito tempo. Porque ele era muito rápido, muito direto. Eu falo isso direto aqui para todas as minhas irmãs, para o meu pai, para todo mundo. Eu vejo isso direitinho. Direto ao ponto, assertividade. não tem rascunho. Não é brincando aqui na nossa comparação. Não tem rascunho, já faz direto. E manda. E aí vem aquela questão que a gente sempre brinca que o feito é melhor do que o perfeito. O feito é o bom é o inimigo do ótimo. Por quê? Porque se você ficar revisando, se você ficar tentando muita coisa, passou um dia e você vai mandar uma coisa que você puder ter mandado hoje. Ares é rápido. Então, olha só, eu falo sempre daquela coisa de pular na piscina de ver se tinha água ou não. Nesse caso, é fantástico. Porque a energia ariana ela é forte, intensa. E ela tem uma coisa, uma antena, não é só a carne não, a Ares, como todos eles, tem uma antena que assim, eu pulo na piscina, depois eu vou ver se estava frio ou se estava quente. Mas essa antena já meio que diz, dizendo, olha, tem água e está na temperatura que eu quero e está tudo certo. essa força do fogo traz isso para a gente, esse sentimento, essa intenção. Por que eu estou falando tudo isso? Porque até o final do mês, pessoal, todos nós vamos ter a chance de entrar nessa engrenagem, de entrar nessa engrenagem, entrar nesse processo. E aí, cada vez mais eu entendo a velocidade que o São Jamin falou que estava existindo, que ia começar a acontecer, que as coisas iam ser rápidas. Então, fica aqui o meu depoimento, pessoal, que assim, quanto mais eu estudo astrologia, mais eu sei que eu não sei nada e mais eu descubro coisas nos meus insights. Ah, o Bando está certo? Longe disso. Longe disso. É apenas aqui as minhas ponderações astrológicas e pelo aquilo que eu escuto das canalizações e eu faço as minhas avaliações. Mas, é assim, o convencimento que eu tenho cada dia que passa, há 40 anos que eu estou testando isso e vendo isso, né, só há 40 anos, cada vez mais me mostrando a beleza, a certeza, a sincronicidade das coisas. É, é verdade, é verdade. Imagina, se você não sabe nada na astrologia, nós todos somos analfabetos, eu, pelo menos. não, é assim, a gente, é importante a gente colocar de que a gente estuda, vai atrás, né, e assim como eu, qualquer pessoa tem essa capacidade e é difícil, eu acho que assim, o músico, ou qualquer, acho que o Einstein já falou isso uma vez, né, puxa, quanto mais a pessoa sabe um assunto, mais ela descobre que não sabe nada e assim vai sendo cada vez mais porque essa capacidade de amplitude, de conhecimento, nos torna tão, tão pequenininho, perto da grandiosidade, né, da grande energia que nós temos, que é fabuloso, né, então é importante as pessoas, de um modo geral, né, quem estiver aí escutando, é saber assim, o que que você é bom, né, o que que você sabe bastante e pesquisa bastante e que você fala assim, não, sei tudo, tô nota 10, né, se você falar isso é porque você não sabe nada e você acha que sabe tudo, né, esse é o grande perigo da ignorância, que não é do bom sentido, pessoal, né, quando a pessoa fala, não, deixa comigo, na empresa, normalmente as empresas a gente tinha uma coisa que eu achava bem legal, assim, pior coisa que tem é a pessoa falar assim, deixa comigo, deixa comigo, você saia correndo, você ia falar, pô, esse é o perigo, deixa comigo, porque é uma brincadeira, né, que a pessoa tá muito confiante, por que eu tô colocando esse cenário, porque esse momento, essa janela cósmica, pessoal, ela é tão fabulosa, ela é tão fantástica, é tão oportuna, que se a gente souber aproveitar, né, de uma forma muito humilde, a perceber cada detalhe, cada inspiração, cada passarinho que parou na janela, e entender o que que isso traz, o que que isso tá mostrando, né, é fabuloso. Carmen, eu, eu, quando eu, quando eu, eu vi aquele vídeo, que é bem curto, pessoal, de novo, aqui fica aqui, o convite a ir lá olhar, né, o arroba cabe em balisteiro, o vídeo do passarinho, pá, por que que tem um passarinho lá, ficou lá em cima, tal, não é isso, pessoal, não é essa a questão, e aí que tá a grande beleza da história dessa semana, de todos nós, cada um na sua esfera, é a observação, é a constatação de uma coisa que nos faz refletir para algo, né, então, eu queria usar ele, realmente, como uma grande âncora desse processo todo, porque traz pra gente, assim, oportunidades, Netuno, retrógrito, que mexe com a nossa glândula pineal, nossos insights, quem estiver dormindo aí, nove, dez horas, que nem eu tô, maravilha, tá sonhando, tá fazendo conexões aí com o plano espiritual, sei lá, ou tá precisando distanciar o corpo, é, Saturno, fazendo um processo de olhar com, com determinação, com constância, e fala assim, não é uma corrida de cem metros, é uma maratona, o que que eu preciso? Preciso estar preparado, preciso estar consistente, preciso estar com determinação, e assim cada planeta. Então, a lua cheia, né, ela trouxe, nesse dia primeiro, o apogeu desse processo, a lua nova lá atrás, que nós tivemos, e a próxima lua, no dia 16 de agosto, trazendo essa grande chance, uma grande oportunidade, pra que a gente vire o grande tanto atlântico, né, e aí eu queria saber das pessoas, Carmen, o que que elas querem, o que que elas estão sentindo, enfim, dar uma oportunidade de falarem, de expressarem o que que vocês estão, tá dormindo muito, não tô dormindo pouco, ponto do mapa, enfim, fica perto pra perguntas. É, já teve um pessoal que já escreveu, que agora melhorou, tem gente que tava dormindo bastante, deixa eu ver aqui, tava lá em cima, quero saber se tem algum ritual ou oração pra fazer nesse período. A grande invocação, Pai Nosso, Ave Maria, o mais importante é você falar Deus me abençoa, né, ok, e a oração que você quiser, mas tem que ser feita com intenção, e com a tua força de fé e não da boca pra fora que não vai acontecer nada, certo? Exatamente. É importante salientar uma coisa, por isso que eu gosto das perguntas, que ela traz a gente refletir pontos importantes aqui. Leão, Leão, que tá onde acontecendo a lua cheia e a lua nova, como a Karen falou algumas semanas atrás, são duas luas no mesmo mês, né, ela tem essa força do leão, embora vai estar acontecendo já no signo de finalzinho, já tá no signo de virgem, mas ela traz a força do leão com toda essa concentração no cardíaco. Leão tem a ver com o nosso centro cardíaco. E toda a nossa intenção e todo o nosso desejo, ele passa pelo processo cardíaco. Depois ele vai pro mental e você racionaliza e coloca as formas e o desejo. Mas se você fala eu quero subir a montanha, você não, depois vai vir, em frações de segundo, você é na montanha. E como que eu tenho o que fazer pra subir essa montanha? Então esse mercúrio vai funcionar. Mas o desejo, ele vem aqui de dentro junto com o Plutão, junto com o Plutão, que traz essa força, né, aonde você ancora toda essa energia. Então quando a gente coloca uma intenção e o ritual, ele pode ser como é feito na Pax, nos dias de 30 de como se chama? O final, de junho, de setembro e de dezembro. Conselho Cármico. Conselho Cármico, em que as pessoas pegam um papel ou escrevem ou colocam a mão, escrever seria o ideal, aonde você materializa, você traz pro 3D essa intenção. Então não é à toa, não é besteira, gente, quando a gente faz algo físico, né? lógico que quando a gente tem uma força muito grande e os mestres num outro patamar, a palavra tem o poder, como a Carmen colocou assim, coloca no seu coração, abençoa, pronto, já tá feito, são níveis diferentes de capacidade de fazer manifestação. O primeiro de todos é a gente ancorar, escrever, colocar papel, porque a gente traz pro mundo 3D e a gente amarra isso muito bem, é um exercício. Conforme a gente vai crescendo e vai evoluindo nessa capacidade de cocriar, a gente chega no patamar dos mestres ascensionados que simplesmente desejam, ponto, tá lá, né? Como era o Sai Baba, né? Aqui fica até, acho que até vale a pena, pessoal, essa experiência, né? Que a Carmen esteve bem próximo lá e o que que acontece, né? O que que acontecia com o Sai Baba, que era um ser de tanta iluminação que simplesmente fazia manifestar, né, Carmen? Acho que vale a pena, essa passagem, uma história maravilhosa que a Pax teve. Ele é um grande avatar encarnado, ele fez a passagem em 2011, mas nós tivemos lá algumas vezes com os grupos da Pax, a primeira foi em 93, e ele mexia a mão assim e saía aquele vibute, que é aquela cinza sagrada que cura, que manifesta. Mas ele materializava pedras preciosas, objetos, aquilo que ele quisesse. E não era mágica, era na frente de todo mundo, era realmente, e em cima da cabeça dele tinha um sol azul a nível espiritual, né? Que eu tenho evidência. Eu nunca vi aquilo na cabeça de ninguém. São outras coisas que ficam em cima da cabeça. Então, ele tem uma energia muito forte, tanto que no último grupo que nós tivemos, em 2014, lá no Ashram dele, ele já não estava mais. Mas eles continuam fazendo todos os darshans, as celebrações, às 5 da manhã, às 6 e 15, às 3 da tarde, depois no final do dia. E tudo fica, o corpo dele está embaixo da cadeira onde ele sentava. Então, todo mundo vai lá para pedir a bênção e para realmente receber a irradiação. Mas na Índia, como ele, tem vários, vários seres sagrados, iluminados, que materializam, que operam milagres, e que são seres com bastante idade e que não aparentam. Então, a Índia é um outro planeta. Da mesma forma que a Califórnia é outro planeta, mas a Índia, em cada esquina, tem uma prática devocional, porque eles reverenciam 33 mil deuses. Então, é uma energia maravilhosa. Mas Satcha Saibaba, a querida Marilu Martinelli, que tem estado com a gente de terça-feira, a cada 15 dias aqui no Instagram, ela foi a primeira pessoa que divulgou Satcha Saibaba na América Latina. Ela levou vários grupos para lá e várias pessoas iam e dormiam no Ashram e ficavam meses lá, porque todo mundo se encantava com aquela energia. E assim, a primeira vez que nós fomos era o dia do aniversário do Saibaba, que é o mesmo dia do aniversário do Bueno e de outras pessoas, enfim. E tinham 70 mil pessoas no Ashram, 70 mil pessoas. E um elefante branco, de verdade, que era o elefante dele. Um elefante cinza, que branco. Um elefante cinza, de verdade, que era o elefante pessoal dele, porque o elefante na Índia é muito forte, é muito presente. A imagem de Ganesha é elefante, porque o elefante traz prosperidade, traz abertura de caminhos, traz força e consegue vencer a maldade, a energia do outro lado. Então, a única coisa que eu quero terminar é assim, que todos os templos da Índia, eles passam uma linha vermelha no chão, mulher de um lado, homem do outro. Ninguém fica junto com marido, mulher, relacionamento e tal. É um lado e outro lado. Você vai lá para a prática devocional. Não é para ficar em beijinho, abracinho e etc. Você vai lá para rezar. Então é isso. O Mano, eu tenho seis minutos e meio. Você vai falar da lua cheia do dia 30 de agosto? Então, é isso que acaba acontecendo. A gente tem aqui dia... Na verdade, essa lua, ela acaba acontecendo no dia 30, aonde a gente tem todos esses sete planetas retrógrados. Então, o grande fechamento era exatamente isso. Nós estamos fechando o mês com sete planetas retrógrados, repetindo Plutão, Saturno, Netuno, Quirão, Urano, Vênus, Mercúrio e a Lua e o Sol, fazendo uma grande oposição, que é a grande lua cheia, na segunda dentro do mês. Porém, astrologicamente falando, ela já está a sete graus do signo de Virgem e a Lua a sete graus do signo de Peixes, aonde marca o ponto de cura, porque a energia Virgem Peixes é a energia do ponto de vista da astrologia esotérica e como nós comemoramos na Pax, 8 de setembro, é a energia de Jesus. É a energia virginiana, a energia pisciana, mais do que virginiana, pisciana, porque o eixo Virgem Peixes, que tem a ver com a cura no seu sentido mais amplo da astrologia esotérica. Então, olha que importância desse preparo, desse momento, para que a gente chegue no ponto mais alto da nova lua cheia no dia 30, trazendo essa reflexão, essa revisão de todos esses processos. Era isso que eu queria complementar. Eu quero acrescentar que quando são duas luas cheias no mesmo mês, a segunda é chamada lua azul no mundo. E o mês inteiro recebe essa frequência de manifestação. E a próxima vez que vamos ter duas luas cheias vai ser em 2026, parece. Então, daqui a três anos, vamos aproveitar cada dia de agosto, independente dessa energia toda que você nos apresentou, que eu anotei e vou estudar, porque eu quero fazer a lição de casa direitinho. é um mês fantástico para manifestar realmente. E nos dias desde o final do começo, do final de junho até final de agosto, tem chuva de meteoro da constelação de Perseus. Só que os dias mais importantes são 11, 12 e 13 de agosto. E nós estaremos em Mount Shasta, que é o final de semana que vem. E são 110 meteoros por hora, estrela cadente por hora. É uma loucura. Você que é astrólogo, vou realizar meu sonho. Eu queria que um dia você visse aquele céu. Entendeu? E você vai ver, graças a Deus. A família, a gente vai tentar filmar à noite. Eu não sei como é que sai isso, porque é um breu só. Inclusive, porque esse ano a lua é propícia para enxergar tudo isso. Porque a lua, eu não sei qual é a lua que vai estar na próxima semana, mas é aquela que não aparece no céu. Então, não tem luminosidade. É lua nova. Ah, então, dia 16, exatamente. Então, é a lua nova. Então, vai estar justamente nessa frequência que não vai ter luminosidade. Então, vai ser um show de meteoros. Façam seus pedidos que a gente vai estar lá para manifestar. Imagina só, fazendo toda essa intenção, todo esse processo de intenção de lua nova com chuva de meteoro. Então, e essa chuva de meteoro, pessoal, está acontecendo anyway, para quem está vendo e para quem não está vendo. Ela está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E aí que reside, por isso que eu adoro astrologia, assim como eletrônica. Porque eletrônica, você não enxerga nada. Você não pega na eletricidade, não pega nos elétrons. Você simplesmente vê o efeito dele acontecendo. Vai lá, liga a luz, a luz acende. Você não tem esse processo. E aí, esse lado de engenheiro eletrônico e astrólogo, exatamente por essa capacidade de estudar aquilo que não é visível. e para sinalizar aqui, Karen, pessoal, como eu sempre dito, sempre coloco que o bonde está passando. Tem muita gente esperando chegar o bonde velho, enquanto que o bonde está já parado, esperando você entrar e você não está enxergando e olhando, focando naquele bonde velho que já foi. Não pensem mais no bonde velho, é o bonde atual que está paradinho, bonitinho, com o tapete vermelho para que você possa entrar. E a chance de fazer tudo isso, passo a passo, cada ação, sem olhar muito para o todo, olhando devagarinho, olhando suas intenções, que ele parte até dia 30 de agosto. Nós temos toda essa energia possível de cocriar, de manifestar, cada um no seu patamar. Então, se você está perto do que são os bestas ascensionados, coloca a ordem, universo e ponto. Se você é um pouco mais principiante, que nem eu, anota no papel, coloca no papelzinho de seda, faz oração, intenciona que está valendo. Então, essa é a dica. Mas não deixe passar. E aí, Carmen, só queria agradecer realmente de coração a oportunidade novamente, mais uma vez, estarmos juntos a todos que estão com a gente aqui na live, quem estiver depois nos assistindo. E é isso aí. Fiquem aqui, arroba o carnevaliceiro, vejam o passarinho lá e me digam se ele era azul, verde ou amarelo. Obrigada, Albano. Quero lembrar que a gente vai estar em Mount Chas, está entrando ao vivo, inclusive nos horários das lives, o Albano vai fazer a live dele de lá, sem ser a semana que vem a outra, porque a semana que vem a gente vai estar em trânsito ainda, mas estamos nas energias, tá bom? Gratidão, Albano, foi excelente, como sempre. Foi ótimo, preparando esse grande mês para todos nós, né? Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, tchau gente, aloha. Aloha. Tchau. 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 Tchau.